Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e é o seguinte, não dá para negar que os serviços de streaming revolucionaram a forma como a gente ouve músicas. Afinal de contas, se quando eu era uma criança e adolescente, a gente basicamente tinha que ir até as lojas para conferir os últimos lançamentos, e aí a gente comprava CDs, que eram ouvidos em discmens, ou então em CD players ou mini-systems domésticos, hoje em dia, cara, a todo momento você tem no seu celular ou no seu computador acesso instantâneo a 80 milhões de músicas. Obviamente, sob vários aspectos, isso é maravilhoso, mas por outro lado tem seus aspectos negativos também. Nesse incremento gigantesco de conveniência, boa parte do ritual que envolvia o processo de ouvir música, de certa forma foi perdido. E hoje eu venho falar para vocês sobre um serviço de streaming que acabou de chegar no Brasil, que meio que busca justamente trazer um pouco dessa magia, desse ritual de ouvir música de volta, a Cobuzz. Esse vídeo é patrocinado pela Cobuzz, tá? E a ideia é justamente falar um pouco para vocês sobre esse serviço que acabou de chegar e também dos diferenciais que ele traz em relação à concorrência. Antes, historiezinha rápida. A Cobuzz foi lançada na França em 2007, ou seja, logo no surgimento dos serviços de streaming, e a própria Cobuzz é que é pioneira no streaming voltado para a qualidade, com arquivos lossless, até de alta resolução, porque ela veio muitos anos antes do Tidal, tá? Pouca gente sabe disso, mas é isso. Ao longo dos anos, eles foram expandindo, chegando a novos países, e em 2022, finalmente a Cobuzz chegou no Brasil, buscando justamente um público como eu e você, né? Pessoas que têm uma relação muito forte com a música. E, cara, depois de usar quase exclusivamente esse serviço por um mês e pesquisar bastante sobre os diferenciais que ele traz, eu acho que a Cobuzz traz muitos predicados para se tornar o meu e talvez o seu serviço de streaming de uso também. Vamos lá. Primeiro, obviamente, a Cobuzz tem aplicativos para todas as plataformas possíveis, macOS, iOS, Windows e Android, e eu gostei bastante da interface em todos os dispositivos que eu testei, tá? É um sistema bem bonito, simples, intuitivo, é super rápido para você se familiarizar e se entender com ele. Oferta de músicas é enorme, está a par de outros grandes serviços de streaming, com mais de 80 milhões de músicas, mas você tem algumas diferenças significativas. Primeiro, a Cobuzz, como eu disse, tem como um dos focos a qualidade dos arquivos, tá? Do áudio. Então, o mínimo oferecido é MP3 a 320 kbps. Pra vocês terem uma ideia, o mínimo que o Spotify oferece é a Ogvorbs a 96 kbps e o próprio Tidal é a AC a 160 kbps. Então, a mínima qualidade possível na Cobuzz é a mais alta entre todos os serviços de streaming que eu conheço. Aí, acima disso, você tem FLAC 16 bits 44.1 e alta resolução a 24,96 e por último 24,192 kHz. Você consegue acessar essas possibilidades pela barra inferior, no caso do player para computador, ou no celular, você clica ali no formato do arquivo, que fica no player bem na tela. É bem evidente quando você está tocando alguma coisa e aí você pode selecionar a qualidade de arquivo que você quer. Inclusive, a Cobuzz é um serviço que tem a maior biblioteca do mundo em alta resolução. Em 2021, eram 420 mil músicas nesse formato, enquanto, pra uma comparação, o Tidal na mesma época tinha 25 mil músicas, ou seja, 20 vezes menos. E usando, é bastante visível o quanto a oferta de fato é maior. Assim, navegando pela Cobuzz, é muito mais frequente você ver aquele selinho ali indicando que aquilo está disponível em alta resolução. Nesse tempo, usando o serviço, eu acho que nunca aconteceu de eu ir para o artista que não tivesse pelo menos um álbum em alta resolução. É aquilo. Se você acompanha o meu trabalho, você sabe que eu não sou um dos maiores crentes do mundo na audibilidade desses formatos, tá? Pra mim, um MP3 e 320 kbps já é mais do que o suficiente em termos de qualidade. Mas, se você for uma das pessoas que gosta, que acredita nos benefícios de alta resolução, certamente a Cobuzz está na liderança entre os serviços de streaming. E como eu disse, eles têm vários outros diferenciais bem interessantes também. Meio que ao longo de todo o serviço, existem vários pequenos toques que eu acho muito legais, que mostram que realmente é uma plataforma mais voltada pra quem tem uma relação mais forte com a música. Tem vários pequenos exemplos disso. Então, por exemplo, quase todos os álbuns têm uma resenha. Eu sei que tem outros serviços de streaming que também tem, só que normalmente é meio escondido. Você tem que ir lá nas informações do álbum e ali dentro, meio escondido, vai ter uma aba com a resenha. Aqui não. Aqui é uma coisa com bastante destaque. Tipo, você entra no álbum e tá lá, cara, na tua cara a resenha. Assim, em muita... é... é... muito evidente. É uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto de ler críticas. Eu sempre entro no allmusic.com ou no Pit Fork, por exemplo. É... e é bem maneiro você ter acesso a isso diretamente pelo próprio aplicativo. É... biografias dos artistas também são bem acessíveis e interessantes. Muito fácil, muito completo. É... e uma outra coisa nessa linha que eu gostei muito, cara, são os conteúdos editoriais que eles chamam de panoramas. Na página inicial, além de sugestões de lançamentos, você também tem essas matérias. Então, por exemplo, agora tem uma que se chama Paul McCartney em 10 álbuns, que é um artista que olha pra história do Paul McCartney, obviamente, em 10 álbuns em ordem cronológica. Eu achei isso muito maneiro, assim. É um conteúdo de qualidade, é... bem interessante pra você se interar, né, com o mundo da música. De novo, assim, parece realmente um conteúdo feito pra quem é meio que mais old school, entendeu? Não são aquelas pessoas que simplesmente vão usar o streaming pra colocar a musiquinha ali de plano de fundo. Não são pessoas que vão parar pra ouvir, vão de fato entrar e ficar no aplicativo, descobrir coisa nova, ler matérias, ler críticas e tudo mais. É... uma outra coisa nessa linha que eu achei bem legal é você poder navegar por gravadora. Cara, isso é muito coisa de melômano, porque assim, você pode navegar por gravadora e aí tem muitas que são muito específicas, focadas num determinado gênero, né, são referência naquilo. Então, por exemplo, você pode ir lá na Biscoito Fino e você só vai ter os álbuns GMPB de qualidade deles. Você pode entrar na Deutsch Gramofon e você só vai ter a seleção de lá de música clássica. Ou então na Motown, você vai ter basicamente a história do R&B, do blues e tudo mais. Então, assim, cara, eu achei isso realmente sensacional. E, cara, que diferença pro Spotify da vida, né? Uma das coisas que pra mim destruiu o Spotify, cara, foi quando ele mudou o esquema de classificação. É... você parou de poder adicionar músicas à biblioteca e você passou a ter que curtir músicas. Cara, do nada, assim, quando ele fez isso, ele literalmente acabou com a minha coleção, porque eu não ficava curtindo música, eu salvava na minha biblioteca. E aí, cara, quando eles mudaram isso da noite pro dia, eu não podia mais classificar minha coleção como eu sempre gostei. Né? Como normalmente quem gosta muito de música faz. Tipo, hierarquicamente. Artista, depois álbum, depois música, tá? Olha a diferença pra cá, entendeu? É... uma outra coisa interessante da Cobas é que ela é muito menos baseada em algoritmos e bem mais numa curadoria humana. Então, as playlists, cara, são feitas por pessoas mesmo, sabe? Jornalíticas, é... jornalistas, críticos. É... tem... tem muitas coisas interessantes. Você pode ir ali embaixo e ordenar por critérios diferentes e aí... Tem coisas muito específicas e muito interessantes. Por exemplo, tem uma playlist agora chamada Norte Brasileiro. Só com músicas da região norte do Brasil. Ou Jazz Brasileiro. Só com Jazz feito aqui, que mistura com Bossa Nova. É... fora outras coisas também, tipo, tem um selo... Que chama Cobusissime, que é como se fosse uma seleção periódica da Cobas de algum artista independente que ainda tá em ascensão e que vale a pena você conhecer. É... por exemplo, quem tá lá agora é o Tim Bernardes, que é um artista brasileiro, assim, dessa nova cena do novo MPB, que eu gosto muito. É... e esse Cobusissime é uma forma de valorizar essa galera que tá chegando, sabe? Tipo, é um selo da Cobas. É tipo, pô, olha esse cara aqui, vale você conhecer. Inclusive, essa valorização dos artistas também é o foco da Cobas, que busca trazer uma remuneração mais justa pra quem tá na plataforma. É... essa é uma crítica que eu já vi muitos artistas fazerem ao modelo dos outros serviços, mais mainstream. É... e a Cobas busca justamente atuar em cima disso. É... um exemplo foi quando eles, em 2020, eu acho, no início da pandemia, que foi um momento especialmente difícil pros artistas, né? Que, de repente, perderam a renda de shows e eventos, né? É... a Cobas resolveu pegar e dar pros artistas 100% do valor do primeiro mês da assinatura de novos membros, tá? 100% do valor, sem margem, sem nada. É... inclusive, é por isso que a Cobas não tem plano grátis. A ideia do serviço, assim, é oferecer uma remuneração melhor pros artistas e isso passa por aí, né? Falando em remuneração, preços. O plano individual da Cobas custa R$ 21,60 por mês. O Duo, pra duas pessoas, é R$ 29,90. E o Family, pra até seis pessoas, é R$ 34,90. Não existe nenhuma variação por qualidade de arquivo, tá? É só pelo acesso mesmo. Então, assim, com o plano individual, você já vai ter acesso a tudo que a Cobas entrega, tá? Tanto em termos de biblioteca, acervo, né? Quanto no conteúdo editorial, formato de arquivo e tudo mais. Então é isso, gente. É... eu tenho gostado muito da Cobas, justamente porque, como eu disse, é... ele me parece, de fato, um serviço mais voltado pra quem é amante de música mesmo, sabe? É... pra, de repente, trazer alguns dos rituais que foram perdidos ao longo do tempo. Eu vou deixar um link na descrição, caso você se interesse, né? Em conhecer a Cobas. E, se você já tiver testado, eu vou adorar saber as suas opiniões nos comentários. Por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço. O que vocês tiverem gostado, gente? O que vocês tiverem gostado? 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 O que vocês tiverem gostado?